Hoje a funerária Santa Rita de Cássia está inaugurando em Carmo do Rio Claro mais uma unidade da sua empresa. Isto, estamos indo para cá Vanessa, porque a gente tem muitos pranos já vendidos em Carmo do Rio Claro, a gente está com mais de 150 pranos vendidos, seria mais ou menos 150 casas. E o pessoal estava pedindo para a gente abrir uma filial aqui, né, que a gente já tem a Alterosa, que é a Matriz, temos em Serrania, também a Matriz, que a gente foi muito acolhido lá e estamos sendo bem acolhidos também na cidade de Carmo do Rio Claro, com os carmelitanos daqui, são pessoas muito boas. E a gente veio para cá para dar um início aqui também com nossos amigos de Carmo do Rio Claro. Além dos funerais, o que a empresa oferece aqui para os carmelitanos? Então, Vanessa, a gente trabalha com os planos funerários, né, para que as pessoas não paguem na hora, assim, um funeral caro. Às vezes as pessoas estão despreparadas no momento, então a gente trabalha com os planos funerários, uns planos que cabem no bolso de todas as famílias, né, e temos também parceria com as clínicas médicas, temos parceria com dentistas e vários comércios da cidade carmelitana. Felipe, hoje Carmo do Rio Claro recebendo mais um empreendimento aqui para a cidade, no qual com certeza é muito gratificante. Complementar o Cássio e todo mundo da funerária Santa Rita de Cássio, é um serviço necessário, né, na totalidade das vezes, no momento de dor da família, e que é extremamente importante que tenha empresas que tenham experiência, que tenham carinho e sensibilidade para poder minimizar esse momento triste que é da passagem dos nossos entes queridos, dos nossos amigos. E falando também a nível de município, mais emprego, gerar economia, e em especial para a família que passa num momento de dificuldade, num momento de dor, muitas vezes perde o provedor da casa, é extremamente importante que tenhamos concorrência. E aí fazendo a concorrência, a lei do mercado faz com que os preços baixem, e isso faz com que o Carlinhos Melitano possa ter serviços de qualidade num preço cada vez mais justo. E por isso, quando o Cássio me procurou lá atrás, isso já foram várias empresas que me procuraram, né, graças a Deus está vindo muita empresa para o município, abrindo aqui, perguntava, cada município é de uma forma, né, ele perguntava o que precisaria para ter um alvará aqui no município, né. Eu disse, trabalhar com qualidade, com carinho, com dedicação, e prestar um serviço bom para o município é isso que precisa. Gerar emprego e renda. Por isso, Cássio, seja bem-vindo, que você tenha uma recepção calorosa do Carmelitano, e dizer que o Carmelitano gosta de serviços de qualidade, e se sente honrado. Isso é uma reivindicação, um anseio muito grande do Carmelitano, de ter concorrência, de poder ter opções para escolher, às vezes nesse momento de dor, e ter oportunidade de decidir o que o Carmelitano quer hoje, tem mais uma opção, e por isso a gente agradece por ter escolhido o Carmelitano e ter vindo para cá. Cássio, fica o agradecimento ao prefeito Felipe Cariello por essa acolhida tão calorosa aqui na cidade. Obrigado ao pessoal da Onda Sul, obrigado Felipe, de coração, igual você falou pela primeira vez que eu vim aqui conversar com você, você foi recebido, eu fui recebido de portas abertas lá, com o seu carinho, e agradeço de coração, e estamos juntos aí, e que Deus nos abençoe, nossos trabalhos é feito com muito carinho, muita dedicação, como eu falei que a gente já está em Serrania, há quatro anos com o prefeito Luiz, que também é uma pessoa que gosta muito dos nossos trabalhos, e de coração, mais uma vez, Felipe, te agradeço pela acolhida na cidade de Carme do Rio Claro, e agradeço também todos os carmelitanos que vão ainda conhecer nossos trabalhos. O nosso muito obrigado. Obrigado.